E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V galera E assim como eu mostrei pra vocês a nova casa do Michael, eu prometi que ia trazer a nova mansão bilionária do Franklin aqui em Los Santos Algo fora do comum e é sempre legal vocês interagirem com o vídeo, quanto que custaria uma mansão dessa se a Rockstar adicionasse no GTA Online Também comenta se você gostaria, cara a primeira que eu já mostrei é sinistra, essa daqui ela tá um padrão um pouquinho abaixo Porque ela não tem a pista de... ela não tem a pista de avião mano, a outra tinha a pista de avião Mas mesmo assim tá sinistra e bora lá, e em breve eu vou trazer a do Trevor, tá? Tô esperando o cara criar a nova mansão do Trevor e espero que seja bem legal Bora lá Chop, pra sua nova casa Se liga nos carrinhos mano Vai, fecha a porta aí Ó, a mansão, ela fica aqui galera ó A do Michael ela ficou mais ou menos em cima dessa montanha aqui Essa nova mansão ela fica mais pra cá ó, próximo da casa do David E dá pra ir por cima também, não sei se é mais pra cá ou se é mais pra cá Enfim, galera, se você joga o GTA Online aí e precisa de grana Eita, peraí Pra comprar os itens do novo DLC Dos próximos DLCs E tá sem grana E joga no PC Não sei se eu falei que joga no PC Vai na descrição, ShakeMods Os caras resolvem o seu problema financeiro lá É eles que me dão suporte Sem eles não seria possível trazer os vídeos E cobrir DLC comprando tudo Até as coisas... Eita Até as coisas mais ruins aí Mais zoadas Eu acabo comprando E você pode pagar no cartão Parcelar no cartão lá No boleto O pessoal tem um pacotezinho lá especial de 20 É... 20 milhões Não sei se é 20 bilhões Se é 20 milhões Acho que é 20 bilhões de dólares É dinheiro pra cacete, né, mano? Caraca, eu tô... Olha esse carro, maluco Olha esse carro Olha isso Se liga Caraca, carro lindo, mano Eita, ó Tá gostando do possante? Bora lá, bora lá Então, na descrição Ó, já estamos chegando aqui E essa casa Ela tem duas entradas, mano Eu vou entrar pela parte de cima Só pra vocês verem aí, ó Olha a segurança Reforçada aqui Que temos na nossa casa, mano Calma, guardinha Calma aí, calma aí Paz Provavelmente o criador É o Francisco Aquela bandeira da França ali Olha essa entrada Sério Eu não curti as pá Nossa, mano Isso aqui de noite Fica bonito pra caramba também Ó Aqui é uma parte Onde pode deixar os carros Mas tem uma garagem lá embaixo E tomar cuidado Pro Chop não cair aqui Olha isso, cara A entrada da porta Meu amigo Ó Temos aqui uma piscininha Show Bem parecida com a casa antiga do Franklin Certo? Caraca O Franklin foi um cachorro, mano Ele não tá acostumado com a casa nova Temos aqui essa sala Sinistrona Ó Isso aqui é uma Uma A parte de baixo da casa Mano Essas casas são demais, mano São demais Simplesmente Ele tá lá Tira ali embaixo Ó Temos aqui Uma guitarra Duas guitarras Uma espada De decoração Fica em primeira pessoa Ó Você viu que usaram As pedras aqui, ó Da montanha Pra Usaram pra tipo Serviu de Como é que fala? Decoração, né? Usaram as pedras aqui pra decoração Ó Ali tem o nosso ali ponto Tem essa aqui A parte daqui, ó A casa totalmente com segurança Vamos ver se essa água aqui Tá boa Tá funcionando Tá funcionando? É Não dá pra nadar, né? Vai funcionar a água Ó Que louco, mano Molhou, pelo menos? Ó Vamos olhar aqui a parte de cima Ó Aqui a parte de cima Temos as nossas motos Duas motos Olha aí Mais uma entrada aqui, ó Esse aqui provavelmente vai abrir Ó Que a salinha É De reunião Olha essa vista, moleque Galera, comenta aqui Quanto que você acha Que a Rockstar Cobraria Pra ter Pra vender Uma casa dessa Quanto que você Pagaria Né? Se a Rockstar Adicionasse Uma casa Desse estilo aqui, mano Isso aqui Que é mansão Não aquelas Tem umas fotos De uns caras ali, mano Deixa eu ver quem é É Quem são esses malucos? Funcionário do mês Deve ser Ó Temos aqui uma garagem De moto Uma decoração Na sala Com aviãozinho Ó Janelas tudo com Persiana Pra impedir o sol Aqui é o dormitório A gente dorme Ó Olha essa vista Olha essa vista Que louca Vista pro mar Pá Casa linda, mano Coisa linda Tem um aquário ali Então essa aqui é a parte de cima Vamos olhar lá A parte de baixo É um aquário Que eu tinha visto? Era um quadro Acho que era um quadro Eu tô Não, um aquário aqui, ó Ó o aquário Que louco, mano Nessa área aqui Essa área sinistra Ó Vamos olhar aqui A parte de baixo Que eu acho que é a parte Da garagem Ô, tá bugado ali Ó, aqui é a parte Da garagem Que é isso aqui Aí ó A casa do Franklin Galera, ó Franklin Clinton Que é a casa do Franklin Nova mansão do Franklin Aí, ó Tem aqui algumas fotos Temos aqui Carros de luxo Tem esse Audi Esse Bentley E essa Maserati A Maserati Tá linda, mano Essa Maserati Olha essa Maserati Tá meio afundada ali, né Mas tá bom Aqui é a nossa academia Olha ele aí, ó Tá vivo Nossa academia Ficou meio apertada Aqui nas pedras E... Vem Vou mostrar pra vocês Deixa eu ver se tem mais Algum lugar aqui Que eu não mostrei Depois a gente vai sair, galera Por essa garagem aqui, ó Pra vocês verem Depois a gente sai Por essa garagem Querendo que fique à noite Porque ela de noite Fica muito linda Tá bugada ali A piscina, cara Ó Aqui é o nosso L ponto Saca O L ponto tá aqui E essa é a casa, galera O que vocês acharam? Mano Essa casa ficou louca Eu vou... Vamos olhar aqui, ó Que depois eu vou... Olha o cachorro Perto de mim, velho Sai Ó Ó Ó essa vista Show, mano O local ficou muito louco Ó Tem essa entrada E tem a entrada de lá E ela ficou, tipo Ó os carros aqui, ó Que show, mano Já pensou? Mano Essas que tinham que ser As casas do GTA Online, mano Infelizmente não é Uma plantaçãozinha aqui em cima Plataçãozinha aqui Ó Matinho Alto padrão Nível Show Segurança Essa aqui é a entrada da frente Pra quem É... Vai a pé Certo? Ó Tem essa entrada aqui E aquela entrada que você já conhece Enfim Eu vou sair lá por... Pela parte de baixo Ixi, a polícia tá atrás de bandida Vou sair aqui pela parte de baixo E... Vou sair com a Maserati Maserati, Maserati Mas... Acho que é Maserati, né? Maserati Sei lá Será que ele vai entrar? Cadê ele? Aê Sei de onde você veio Mas tá bom Vamos sair por aqui? Ó Que show E aqui Ah, ele tem que descer aqui, ó Você liga Portãozinho aqui, ó Totalmente segurança E é isso aí, galera O que vocês acharam da nova casa do Franklin? Se quiser que eu traga aí a do Trevor Tô esperando o cara liberar Fazer, né? E... É isso aí Ó o Maserati, mano Que lindo, cara Esse carro Os carros show, mano Ó a vista daqui, ó Se você não viu a do Michael Dá uma olhadinha Tá bem legal E é isso aí, galera Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Eu vou guardar esse carro aqui, ó Vou guardar Que eu já bati ele Vamos guardar Abre, abre, abre Segurança Tão tudo Perturbado, né, mano? Olha Olha essa entrada, mano Olha isso aqui, galera O carro mais baixo Eu não entro, né? Tá aí Fui Fui